MÚSICA MÚSICA Ainda não tem patrocínio daqui não, deixa a internet voltar MÚSICA 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 E pra piorar, a grana tá curta O carro velho só pega no tranco Um pedido reserva É o nosso cantão, amor de amor Se tu não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que te ganhou Você foi meu carregada com seu peregredê Se tu não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber Palmas pra Elisângela Apresenta, mas e aí? Sim, eu me dei aqui por minha música, né? E outra coisa, peraí, eu me dei aqui Já a Carol Pinto vai ser karaokê Não, tem que ter a música dela por baixo Vai ser karaokê Não, é karaokê Coitado Ha ha Coi, 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 coi Coitado Você não acreditou Eita Agora, agora Você não acreditou Você nem me olhou Disse que eu era muito nova pra você Mas, agora que cresci Você quer me namorar Foi tão acreditou Você nem me almoçou Disse que eu era muito nova pra você Mas, agora que cresci Você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Que meu caminho de me enganar, isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim Vou deixar você me olhar Sônia, Sônia Angélica, 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 Angélica Caralho, meu bem Cinco da manhã já são cinco, né? Eu não dormi quase nada, Marisa Eu não dormi quase nada, Marisa Falhou, falhou, falhou Cinco da manhã, eu não dormi quase nada Você é Jérita, caralho Não tá Mano, Jérita, conta Você vai viver pra dentro, eu te verei paz Encontrei o teu noivo, ele é muito novo Você vai ser pobre, mãe, vai ser da gente Mas velha, com cima, não te ama Ele me engana Você vai viver pra sempre com o novo da sua vida Amor, esse amor que você sente, essa obsessão, uma ilusão. Eu tenho que ter interpretação. Você vai cantar o quê? Vou cantar flor e pera, meu filho de azul. Com o Thaís. Com o Thaís. Com o Thaís. A de quem? A de quem? A de Angélica. Olha aí, vai. É a sua. Olha aí, é granona, vai dando. Cadê Dani? Cadê Dani? Vai aqui. A gente tem que ser filho, viu? Eu vou botar um limite aqui na pulseira, porque se vocês comerem mais, a pulseira vai apertar. Chegamos no hotel, todo mundo toca na pulseirinha. Partiu. Fica assim, é cá. Pra fora. Olha o bom de minha fila formigueiro. Tem minhas amigas, né? Meninas! Gostaram? Ah, isso aqui, olha. De noite tem um desafio aqui. Pra quem consegue pegar o... A hora do almoço, a gente chegou, a gente tá aqui, ainda se hospedando, né? Aí aqui, ó. Pegar o almoço, até as meninas ali. É isso. Vai, tia, mota o teu aqui, ó. Olha aí, que gente tá adicionando. Eu tô comendo um pouquinho, olha. Então, olha, boa. Boca, boa. A atualização pra vocês. Olha o bom, de ó. O bom é despedir do busto de almoçando. Reparei a receita aqui, o prato dele. Só que esse é as fit, né? Ah, o cacá não permite som, não, né? Permite não, som, não. O Marielle. Marielle não, Mirella. Ok, olha. Olha só o gravador, vem lá. As duas, tem que ajudar com som, é as duas. Vem que o somzinho a gente, né, infelizmente vai ter que tirar daqui, olha. Guardar. Guardar, meus amores. Eu não. É de oito horas da manhã. Você sabe o que tu fez pra ela? Eu agendei uma yoga flutuante pra ela, pra ela ter uma experiência diferente. Eu não sei. Eu não quero virar presente, não. Não, eu vou dar pra eu só filmar, mamã. Eu gosto de meditar e fazer yoga mesmo. Tá. Já tá vendendo. Agendou uma yoga, uma Marielle. Volta nessa, né? Só que a minha fala, você não pode atrapalhar, não. Como, mãe? Vai ter outras pessoas presentes. Não, mãe, eu vou. Não, minha filha, relaxo. Is this really happening?